Quando eu te beijei Senti o calor de fazer estremecer De coração disparar Agora não sei se aquilo é amor É paixão, é bem querer É desejo, é mágica Só sei que não para, não para Não sei explicar Não para, não para Me perco no seu olhar Não para, não para Vontade de te encontrar Não para, não para Feitiço de apaixonar Se o fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Se quando te vejo eu Me vejo no seu olhar Se o peito já percebeu Que só vive pra te amar Não posso mais relutar Se o fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Se quando te vejo eu Me vejo no seu olhar Se o peito já percebeu Que só vive pra te amar Não posso mais relutar Quando te beijei Senti o calor Te fazer estremecer De coração disparar Agora não sei se aquilo é amor É paixão, é bem querer É desejo, é mágica Só sei que não para, não para Não sei explicar Não para, não para Me perco no seu olhar Não para, não para Vontade de te encontrar Não para, não para Feitiço de apaixonar Se o fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Se quando te vejo eu Me vejo no seu olhar Se o peito já percebeu Que só vive pra te amar Não posso mais relutar Se o fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Se quando te vejo eu Me vejo no seu olhar Se o peito já percebeu Que só vive pra te amar Não posso mais relutar Lá, 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 lá Tchau, tchau.